Por que que eu tô imenso? Ah, tu tá de sacanagem que era pra eu jogar sentado esse tempo todo. E aí, rapaziada, beleza? Vamos lá, clique para começar. House Dating VR. Cute Korean Girl. Se-hyun. Se-hyun. Deve ser. Se-hyun. Se-hyun. Tá, vamos lá. Que isso? Tava esperando por mim o dia todo? Eu também tava esperando por ti o dia todo. Não é bem assim que namora, né, gente? Não era assim. Não é assim que eu lembro de se namorar, gente. Não, calma aí. Deixa eu pegar minha cadeira, né? Já vi que tem nem por que a gente ficar de pé nessa buceta. Gente, até sentado tu fica nessa altura. É isso mesmo? Puta que pariu, hein? Álbum de beijos? Que cacete, cara. Tô chutando tudo no meu quarto, cara. Você não vai brincar comigo? Que isso, cara? Calma aí, porra. Tô recém... Porra, recém me sentei aqui, mano. Mano, você é sexy, baby? Eu vou mandar um você é sexy, baby, mano. Eu ouvi dizer que os homens consideram mais sexy quando as meninas penduram o cabelo pra trás, assim. É verdade? Posso responder que sim? Posso responder que ela é uma safada? Posso falar de novo que ela é sexy? Vou falar de novo que ela é sexy. Tô é sexy, hein, meu? Eu não quero fazer o sex appeal toda hora. Eu não consegui ler o resto, porque o velho tava meio escorregando na minha cabeça. Foi mal, rapaziada. Porra, não. Calma aí, calma aí. Pô, tu tá muito sexy hoje. Tu tá muito gostosa hoje. Tu tá uma delícia hoje, Sihyeon. Linda. Uhul, Sihyeon. Tu é o bagulho, hein? Faz assim comigo não, porra. Faz assim comigo não, hein? Vou te dar um laser no olho aqui, hein? Como é que foi? Eu sou boa o suficiente pra ser uma modelo? Porra. Só se for modelo 3D nums games, né? Porque uma mulher de verdade não tem chances, né, mano? Show me your dance, baby. 200 LP. Calma, não fica brava não, baby. Calma aí, já vou escolher. Já vou escolher, cara. Que que é isso, pô? Me dá um tempo, caralho. Não estamos nem namorando. Faz um dia que a gente tá namorando essa porra aqui. Nem sei se a gente tá um dia namorando. Você é adorável, você é sexy, baby. Você é sexy. Tá escrito errado, hein? Eu posso ser ainda mais sexy? Que isso, porra? Não, cuidado aí, hein? Cuidado aí, hein? Tô streamando isso daqui, hein? Isso daqui eu encontro streamado, hein? Como é que foi isso? Mais sexy, né? É... Mais ou menos, né? Talvez pra um cara que goste dessas coisas aí de pé, talvez gostaria. Não é o meu caso, baby. Não é o meu caso. Aqui, ó. Vou furar teus dois olhos. Toma. Bom, você parece sexy pra mim. Parece sexy pra mim, né? O que que tá acontecendo? Você pensou safadezas, não foi? Você tá muito quente hoje. Você tá muito sexy. É verdade? Então, que tal isso? Ai, não faz assim. Não faz assim com o papai. O que que é isso? Ah, você gostou demais? Porra, desculpa. Desculpa se eu acho que tu é bonita. Safadinho? Namoradinho? Safadinho? Qual é, cara? Bom, na moral, eu não posso gostar de ver o ombro de uma gata. Sério. Sério mesmo. Pô, que isso? Tô namorando contigo e eu não posso querer ver o teu ombro. Pô, na moral. Um brinho todo ressecado também, hein? Vai te fuder. Mas tu tá sexy ainda, hein? É verdade? Tô tão orgulhosa. Orgulhosa do quê, minha filha? Teu pai tem que tá orgulhoso do que ele fez. Tua mãe tem que tá orgulhosa do que ela ajudou a criar aí. Falei o contrário. Não tem problema. Mas é isso, pô. Tu não tem... Você tá tão sexy. Hã? Estou mais provocativa do que o normal? Pô, eu não conheço o teu normal, né? Mas se esse é o teu normal, então pode ser que sim, tá ligado? Eu acho que eu vou te dar um 1 de 10 hoje. Na escala de beleza. Tá com fome, porra? Tá lambendo os beijos? Quer uma pipoca, porra? Eu te divirto, cara? Qual é que é? Tô com cara de palhaço? Tô fazendo stand-up aqui? Tô rindo na minha cara por quê, porra? Vem até mim. Ah, já era. Vem cá, vem. Se você ficar perto demais de mim, você vai ficar impressionado com a minha beleza. Cuidado pra não ter um ataque do coração. Tá aí, não vai vir não. Eu gastei meus pontos pra porra nenhuma. Filha da puta. Cara, eu quero... Ah, não sei se eu quero um beijo de ti, não, cara. Não sei se eu quero mais porra nenhuma de ti. Tu tá gostosa hoje. Tu tá gostosa hoje, sabia? E esse bagulho aí do lado aí, o que tu tem aqui, hein? Ih, ganhei. Ganhei ponto. Ganhei ponto por quê, porra? É bom estar num encontro? É, maneirinho, né, cara? Tá ligado? Que eu não consigo enxergar alguma porra do que eu tô fazendo. Quero ver você dançando. Vai, dança pra mim. Ó, toma aqui, ó. Cem reais. Vamos lá. Vou mostrar pra você, mas não ria, tá bom? Não, vamos lá. Só vou rir se for engraçado, né? Vou mandar um twerk? Vai fazer o quê? Queria que tu pudesse ver agora, eu tô fisicamente mostrando meus dois dedos do meio pra ti. Que essa foi a dança menos interessante que eu já vi. Tu parecia uma lagartixa do Mib, tá ligado? Aqueles bichos bizarros. Foi isso que eu vi, tá ligado? Eu não sei o que era pra ser essa porra dessa tua dança, mas não impressionou nem um pouco. Nem um pouco. Porra, desagradável, pra ser bem sincero. Tu não é mais sexy. Tu não é... Vou dizer que tu é adorável, vai. Nem deu tempo, deixa... Tô tendo o meu monólogo interno aqui, ô filha da puta. Você é tão bonitinha que tá me distraindo. É por isso que eu demorei. Não é porque tu é uma desgraçada. Tá me falando isso só pra eu ficar bem... Não é? Ah, é? Pelo menos tu é perspicaz, hein, minha filha? Você é adorável. Você é adorável, assim. Tá, ela passou... Fez umas coisas aí de skin care aí. E eu tô pouco me fudendo. Tá muito bonita, tá? Tu tá muito bonita, é isso que importa. Qual parte é mais bonita? Porra, se eu te falar... O cu... É, o teu cu tá bem bonito hoje, hein? Hã? Am I right? Que cu lindo, hein? Me mostra o seu aguinho aí, ó. Me mostra o teu aguinho? Tá ligado, né? Pode piscar pra mim, hein? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, hein? Tu vai me devolver meus pontos? Pelo menos, ô filha da puta, cadê meu reembolso por esse serviço desnecessário? Mas que merda foi essa, hein? Quero te ver de pertinho. Vem cá, vem. Eu não consigo! Eu não consigo te ver de perto, desgraçada, fedida, fedorenta. Tu é um homem, né? Tu é um homem com filtro. Por isso que tu não quer chegar perto, né? Vai estragar o filtro. Tu é um cara, né? Deixa eu ver sua dança. Vai, tu tem outra dança, né? É isso aí, rapaziada. É disso que eu tô falando. Não, feio pra cacete. Faz outra dança aí, faz outra dança pra nós. Estou aprendendo a dançar recentemente, mas é muito embaraçoso. Qual é, cara? Eu quero teu beijo. É tudo que eu quero. Oh, my God! Você conseguiu um novo card. Speak every lines. Come to my house often. Compliment me. I wanna talk more. Did you see all my agio? Oh, minha filha. Oh, minha filha. O dia que tu tiver uma festa de 5 anos de idade, que a tua mãe chama todo mundo da sala de aula pra tua festa. Inclusive a galera que tu nem conversa. E aí tu tiver um monte de criança da tua idade na mesma sala, tendo que agradar todo mundo. Que tá todo mundo sentado no sofá sem saber o que fazer. Aí tu me apressa, ô filha da puta. Duvido, duvido. Porra, vai brincar com os meus traumas? Deixa eu ter o meu tempo aqui de escolher o que a gente vai fazer, ô desgraçada. Eu vou te jogar naquela janela, vai te divertir? Duvido, pô. Tu é sexy, baby. Tu é sexy. I wanted to look at. Hã? Cadê a dança? Manda a dança pra nós. Que? Você vai ter problema se eu te seduzir com a minha dança. Oh, shit. Oh, shit. Damn! Tive um pequeno ataque do coração aqui porque eu não sabia o que ia rolar. Olha, tô com medo do que mais pode acontecer agora. Não achei que ela nunca ia ultrapassar a barreira daqui, tá ligado? E aquele beijinho rola agora? Hã? Que beijo, acabamos de nos conhecer. Como assim acabamos de nos conhecer? Eu tô na tua casa, minha filha? Por que me convidou pra essa porra? Caralho, cara. O que é isso aqui? Kiss album? Dá pra dar nove tipos de beijo diferente? Que que é isso, pô? Como assim nove tipos de beijo? Ah, você tá adorável hoje, hein? Pô, deixa eu ver que horas são aqui. Ai, tu tá adorável, hein, minha filha? E o meu beijo, hein? Você deveria agradecer pela minha existência. Minha filha, pagou a minha escola? Hã? Colocou comida na minha boca por quantos anos? Agradecer, minha filha? Agrade... Minha filha, eu vou começar a agradecer por alguma coisa daqui a uns 20 anos, tá? Quando tu levar nossas crianças pra estudar. Porra, agradecer por alguma coisa? Eu tenho que me agradecer por passar nessa tua porta aqui, ó. Tamanho que eu sou, filha da puta. Quer te ver dançando, hein? Manda mais uma pra nós. Ah, ela vai mandar aquela horrível. Ela vai mandar aquela horrível. Uh, feia! Tenebrosa, bagulhão. Linda. Ficou fantástico. Dançasse muito. Dançasse muito. Sinceramente, acho até que tu dançou tão bem que eu vou dizer que tu é adorável. Eu sou a mais linda do mundo, né? Pô, aí... Aí forçou a barra, né? Pô, eu sou um cara sincero, né? Sinceridade acima de tudo, pô. A mais linda do mundo? Aí também não, né? Eu tô quase morrendo. Eu tô quase sem LP, gente. Me ajuda. Eu quero ver o seu aguio. Eu quero ver o seu aguio. Eguio? Isso é um aguio? É um aguio. Você é tão fofinha. Está me distraindo. É isso. Você é muito fofinha. Está me distraindo. Ah, vamos lá. Eu tô corada. Minha filha, eu tô falando isso só pra ganhar pontos, tá? Literalmente, só pra ganhar pontos. Porque a vida tá difícil. Tá, eu vi todas as danças. Falei todas as falas? O que eu faço agora? Tá, como jogar. Quando você... Hã? Você vai... Ô, minha filha! Eu tô estudando como te aguentar, ô filha da puta. Com licença. Aqui, ó. Quando você chega na Siung's House, sua namorada, Si-hyun, é fofa. É uma fofa garota coreana, tá? Você deve dar elogios pra ela e expressar seu amor. Tá, tá. Quanto mais pontos de LP desses, melhor são as minhas chances com ela. Então, eu vou ficar aqui, spamando isso daqui. E é isso, tá ligado? Suja. Você não foi cristão da tua parte. Posso ser ainda mais sexy. Duvido. Duvido. Nem olhei, nem olhei pro lado agora. Nem olhei pro lado. Soltou um peido, guria. Tu peidou? Ó, já tô com 266 pontos. Pronto, vamos lá. 301. Onde? Que fofa. Que fofa você é, Siung-hyun. Você é tão fofa. Oh my God. Você é linda, Mel. Não. Mais linda que uma modelto não é, minha filha. Aí alguém mais... Que isso? Que isso? O que você tá fazendo, desgraçada? Ela tá feliz porque eu dei elogios pra ela. Será, gente? Será que eu tento? Tento o beijo? Ela tá feliz, então vem pro beijo. Ai, meu Deus. É, Siung-hyun, não sei se eu tô preparado. Caralho, tu tá muito girlboss hoje, cara. Sério. Nossa, Slay Queen total. Pô, qual é? Eu achei que ele ia ser o tipo de coisas... Como assim se eu tive um crush em ti, cara? Eu tava falando coisas que os homens devem falar, tá ligado? As coisas que, pô, um homem feminista verdadeiro tem que dizer, tá ligado? Como é que tu não completou o beijo? Na moral, porra. Quantos pontos eu tenho? Puta que pariu, perdi meus pontos tudo. Tá porra. Calma aí, hein? Me elogie. Me dê, porra, afeição. Me ame, me ame. Que porra é essa? Calma aí, minha filha. Fica quieta aí, deixa eu ver minhas opções aqui. Ai, caralho, eu posso reviver o beijo. Ahn. Eu te fuder, eu sei que tu não vai me beijar não. Tu não tem coragem. Tu não tem coragem. Ahn. Sabia, ó desgraçado. Te falta sex appeal que eu contenho, tá? Tu tem medo? Eu tenho tipo uma barreira de sex appeal. A qual tu não consegue penetrar a sua fraca. Tá meio escurecido aqui embaixo do olho. Não dormiu hoje, não? Não dormiu hoje? Tá sendo obrigado a gravar isso aqui? O que aconteceu? Foi o que você quer? Ô, minha filha, cadê o rabo? Peitinho, cadê a curvatura, cadê, porra. Até o desenho da perna tá valendo pra nós aqui, porra. O que que é isso? Cadê os seios, minha filha? Caralho, eu tô escolhendo. Eu vou pular essa mesa na voadora. Me dá um beijinho, vai. Só mais um, só mais um, por favor. Eu vou te mostrar uma mágica ao invés de te beijar. Fecha os olhos, feche aí. Eu... O que que ela fez? Eu tava de olho fechado? Filha da puta, tu me mandou fechar meu olho e depois mete o louco, porra. O que que fez comigo? Tu comeu meu rabo? Dá um beijinho, vai. Um beijinho na moral, pô. Sem essa sacanagem. Vou te beijar porque você foi um bom garoto. Foi muito dócil. Doce comigo. Pô, sem gosto, hein? Que que é isso, porra? É isso que um bom garoto ganha? Pô, se eu vier aqui estourar a tua janela num drive-by com uma gangue, tá ligado? Meter um monte de buraco na tua casa. Aí eu ganho um beijo decente, porra. Isso é um beijo de bom garoto, porra. Eu fico com a porra da minha tarde inteira. Olha a quantidade de pontos que eu gastei, tio, vagabunda. Tu me dá um beijo desse sem gosto. Nem fechou o olho, porra. Nem fechou o olho pra sentir um momento, porra. Tu me chama pra tua casa pra me destratar desse jeito? Pelo amor de Deus, cara. Que que é isso? Eu achei que os coreanos tinham honra. Que merda é essa? Baby é o cacete. Não fala assim comigo não que eu não te dei essa permissão, hein? Porra, namorar contigo é inferno, hein? Já te disseram essa porra? Porra. Tu é sexy. Só por isso que eu sigo aqui. Porque tu é sexy. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê se tu segue sexy? Se eu clicar ali eu vou embora da tua casa? Como eu saí aqui dessa merda? Ficou preso aqui nessa porra? Que que tem aqui nessa bosta? Porra, maior geladeirão, hein? Tá, me dá um outro beijo, então. O quê? Popô. Popô no cu? Meu filho, o que é isso? Ah, porra. Aí sim, hein? Para, porra. Para. Não sorri pra mim, não, hein? Tem outro beijo aí? Tem outro beijo? Onde veio esse? O telefone é esse, caralho? Tá, porra. Que porra é essa? Tu é ridícula. Tu é cringe. Tu é cringe, porra. Eu queria um beijo nos lábios, porra. Tu me dá essa merda aí. Isso daí eu consigo fazer no TikTok, porra. TikTok eu consigo ter um conto completo. Que merda é essa, cara? Porra, na moral. Perdendo meu tempo aqui, hein? Perdendo meu tempo aqui. Sento e não posso nem pedir outro beijo nesse cacete, nesse caralho. Ah, vai. Segura esse cabelo aí. Porra, podia ter feito mais opções, hein? Porra, que encontrinho meio a boca do cacete que eu tô tendo contigo, hein, minha filha? Caralho. Porra, não dá pra dar o beijo ainda. Ó, acho que agora vai. Você quer tanto assim meu beijo? Quero, muito. Muito. Não valeu a pena, não valeu a pena. Tô dizendo, tu é bizarra. Tu me dá uns beijos secos, beijos sem vida, uns beijos sem vontade. Eu vou te dar um beijo se você me disser muitas coisas doces. Vários elogios. Ai, minha filha, que preguiça que tu me dá, hein? O que é isso? Vida real? Simulator? Abre a porra da porta e me deixa embora agora? Posso ir embora agora? Tô preso aqui? Toda a eternidade? Tô preso aqui? Essa mulher sexy que tu é? Na moral, cara. Me dá um beijinho, me dá um beijinho pra sanar as dores. Ah, tu não vai me dar o mesmo beijo de novo, né? Não quero essa porra. Sai daqui, ela nojenta. Virei meu cu pra tela, hein? Já era, beijou meu cu, engoliu meu rabo, hein? É foda, tô aqui, porra, tendo que pagar pau pra essa mulher pra ganhar uma migalha de atenção, cara. Ah, não, de novo não. Se tu aparecer aqui vai levar soco, hein? Se aparecer aqui vai levar soco, hein? Hum, vagabundo, essa chegou a sua hora. Toma, que engraçada. Você é um clone e não é violência doméstica. Ai, vou me matar. Vem até mim, minha súdita. Aproveite a linda face da sua namorada. Estou aproveitando, você é tão bonita. Que lindo momento que vivemos juntos. Podia ter uma torta aqui nessa mesa, hein? Um bolinho, um suquinho, sabe? Alguma coisa assim pra conversar, começar uma conversa. Pô, aquela TV ali no chão pra cacete, inclusive. Podia estar rodando alguma coisinha pra gente ver. Mas não, eu tenho que ficar aqui te aguentando, ficando louco. É bom ter um encontro, não é? É muito bom. Ótimo, uma delícia. Ainda mais contigo. Que ser humano bom de estar junto. Ser humano bom de estar junto nessa porra. Ser humano legal de estar junto, hein? Coisa legal estar aqui contigo. Gente, eu tô ficando louco? Tô ficando louco. Rapaziada. Seguinte, hora do beijinho. Hora da bitoca dos guris. Beijinho. Não, tu não vai me dar o mesmo beijo de novo. Eu não acredito nisso. Eu vou me matar, eu vou me matar. Eu vou me matar na sua frente, vai ter que assistir tudo. Vou me pendurar ali, ó. Nossa, na moral. Gente, eu tô endoidecendo. Minha última tentativa, gente. Se ela me der o mesmo beijo que ela já me deu antes, eu paro. Se ela me der um novo, eu vou até o fim. Você ganhou um novo card. Ah, de falar 100 vezes com ela. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus. Isso podia ser um revólver. Gente, beleza. Hora do beijinho. Se for um beijo que a gente já viu, eu quito do jogo. Se for um beijo novo, eu tenho que ir até o fim. Isso foi incrível. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais, minha filha. Não aguento mais. Tá um peso na minha vida. Tá um peso na minha vida. Eu vou te jogar fora desse apartamento. Esse apartamento agora é meu. Eu vivo aqui. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso é pixel numa tela. Sabe o que vai ser bizarro? O dia que essa mulher morrer e aí tipo, se o marido dela tiver esse jogo ou algo assim. E aí ele vai ficar voltando pra rever como é que ela era nova ou como é que ela era viva, tá ligado? Isso daí vai ser loucura. E aí acha até que ele vai ficar feliz. Ele vai dizer, pô, perdi nada. Na real, chato pra caralho. Tinha que ficar dando milhões de pontos pra ela pra conseguir namorar. Tá, ó. Acabou. Chega. 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 Não, nenhum ser humano é obrigado. É obrigado a aguentar uma porra dessas. Uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...